sim Eduardo, o que você fala sobre esses antifas aí que estão adorados pela mídia guerreiros da liberdade, antifas guerreiros da liberdade pela democracia eu tenho uma militância de terceira posição desde meus talvez 17, 18 anos foi quando eu entrei no meu primeiro circulozinho integralista lá no Rio de Janeiro, perto da Praça Paris uma das minhas diversões na minha mocidade, o pessoal ia jogar bola beber cachaça a gente ia dar porrada em punk na época a tifa se chamava de punk era o mesmo tipo de degenerados malditos, maconheiros pré-sodomitas a minha mãe era punk você entende o ambiente que eu fui criado pra mim foi duro aprender foi duro acordar, foi difícil parabéns pra você então eu acabei me tornando uma referência na cena underground de militantes de terceira posição o pessoal da CNN entrou em contato comigo foram muito simpáticos falaram, a gente está querendo fazer uma matéria isenta estamos querendo dar voz pros dois lados tanto pros antifas quanto pros vamos embora não tem problema nenhum nisso parece que deu uma repercussão bastante negativa a repercussão da CNN até onde eu vi eles estavam colocando eles tinham disponibilizado a entrevista no ar a impressão que eu tenho dos antifas do que se diz aí de antifa é a pior possível são realmente a escória da humanidade eles são vampiros existenciais eles se alimentam da adrenalina baixa que uma violência inconsequente causa são realmente animalizados eles vestem a mesma roupa as mesmas máscaras eles partem por uma sanha diabólica em busca de destruição essas pessoas param de pensar o nível de consciência interior delas ela abaixa com determinados facilmente robotizados eu gosto muito de estudar mitos de mitologia acho que a grande verdade o interessante da mitologia é que por detrás de um verniz de fantasia existe alguma sabedoria que a gente pode estar aplicando que é a temporal quando um mito ele se perpetua é porque ele realmente comunica alguma coisa o grande mito da pós-modernidade é o zumbi zumbi faz sucesso todas as pessoas gostam de filmes de zumbi de série de zumbi isso realmente gera uma identificação das pessoas porque ali tem uma mensagem interessante quando eu vejo esses antigos na minha cabeça eles são zumbis eles são acéfalos eles não pensam eles estão ali justamente para se multiplicar castrando a sua capacidade de pensar não é à toa que o zumbi e de reproduzir e de reproduzir de pensar e de reproduzir eles não pensam tem que passar essa maldição adiante como é que eles fazem isso morrendo o cérebro comendo o seu cérebro tem que te deixar mongoloide antes quando eu vejo aquela multidão de antigos correndo a eixo sem sentido sem saber por que destruindo as coisas dando porrada nas pessoas tacando fogo eu vejo ali perfeitamente tipificados zumbis estão servindo as trevas que se castraram com a capacidade de interiorizar de raciocinar o seu nível mais profundo de consciência morreu eles inclusive querem passar isso adiante se você conversa com um maldito desse ele não sabe nem explicar por que ele faz isso ele só vomita sensações ele só está em busca ele é um viciado naquelas sensações malditas adrenalina do combate e se você faz alguma coisa contra eles aí ele abre o discurso que não foi ele que preparou prepararam esse discurso para ele de vitimismo de vocês são um estado fascista polícia fascista está impedindo a gente de se manifestar somos aqui guerreiros da liberdade liberdade é o caralho mas então Fauzi você estava lá na entrevista com eles e eles achavam que você ia ficar intimidado e eu acho que eles ficavam assustados porque teve revide os antifas foram lá falar a vez deles chegando a sua vez você desmascarou eles todos a própria SNL ficou desmoralizada então a gente não não foi um debate não foi como está sendo aqui foi muito curioso porque o que eu falei foi de encontro com o que os antifas falaram não tem capacidade de ter diálogo com o antifo eu milito no movimento integralista sei lá 10 anos 15 anos sou de movimento nacionalista desde a década de 90 então eu sei como é que é a mentalidade do antifo eu sei que são covardes que eles marcam um debate e depois não aparecem e pegam as pessoas promovem ações ações furtivas somos de ações furtivas emboscadas para desafetos trabalham com a desmoralização se você dá porrada neles eles te processam então é uma série de dubiedade na forma de comportamento deles e eu desaprovo eu desaprovo eu sou um homem não usei máscara nem naquele evento esse tipo de subterfúdio ele não me toca falei não tem capacidade de dialogar com a tifa até porque eles não tem capacidade de diálogo eles são lobotonizados na direção do mal se você sentar para a gente você vai perder o seu tempo não tem como você acessar só entendem na base da forrada mas essa questão de coronavírus de prisão de todo mundo quebrado porque eu também com algumas dificuldades financeiras não funciona essa parada no Brasil eu sou comerciante também tem algumas empresas você está com medo desse negócio aí? você acredita na gravidade desse negócio aí? eu não acredito a gravidade econômica sim a gravidade econômica sim a gravidade econômica é culpa dos homens que determinaram as leis mas acredita na gravidade do tipo se você sair de casa você vai morrer se você ficar perto de alguém você vai morrer é um exagero é um exagero é uma covardia que fizeram com as pessoas hoje em dia a gente está muito suscetível a ser manipulado através do medo e do vitilismo se você falasse se você falasse que acreditava nisso eu ia falar puta cara ele tem todo o potencial mas é bonito infelizmente já estou vacinado contra quando eu já vejo uma tramóiazinha midiática quando eu já vejo uma segunda uma segunda intenção eu olho de longe mas me sinto mal falo caralho de novo grupo no Rio de Janeiro a gente chama de grupo grupo é tramóia para poder estar ganhando dinheiro para ter alguma vantagem nisso essa questão de coronavírus coronavírus existe mas essa letalidade o impacto isso vai causar caralho as previsões quando eu li em janeiro ainda quando eu vi previsão de um milhão de mortos no Brasil até junho eu falei puta que pariu meu irmão mas o Eduardo eu quero fazer uma pergunta para você existem muitos cristãos nominais no Brasil você sabe disso pessoas que se dizem cristãs mas não estão dispostas a vivenciar aquilo que pregam e eu ouvi dois tipos de abordagem acerca do Eduardo quando eu falei que você ia conversar com você dois tipos de pessoas falaram comigo Eduardo eu quero que você aborde e responda esses dois tipos de pessoa um tipo de cristão falou assim não o Eduardo não é cristão porque Jesus pregou a paz então logo ele não é cristão e teve um outro segundo tipo pode responder primeiro mas o segundo tipo achei um pouco mais interessante ele falou assim ah não mas queria ver se ele tivesse feito se ele tivesse feito aquilo com o Maomé ou seja eles jogam a responsabilidade para os muçulmanos ele não quer fazer nada o cristão segundo é o cristão covarde falou assim ah quer ver se ele mexer com o Maomé não faz nada o que você fala do cristão pacifista e do cristão covarde a questão de Jesus Cristo pacifista ela chega a me dar nojo isso é uma coisa ridícula isso foi inoculado na cabeça das pessoas justamente para destruir a igreja eu sou um cruzado nos tempos modernos eu levanto a bandeira de Cristo e luto e morro e vivo e morro por ela quando se fala que Jesus Cristo o mais comum eu já escutei isso um milhão de vezes eu tenho até nojo de falar tudo isso Jesus Cristo mandou dar outra face isso é uma falácia bizarra descontextualiza o que Jesus Cristo mandou isso é até usar o seu santo nome em vão se eu não tiver equivocado eu chamo aqui o episódio é chamado de episódio dos vendilhões do tempo quando nosso Senhor Jesus Cristo foi fazer uma oferta na época no tempo no segundo tempo de Salomão Jerusalém ele encontrou homens ganhando dinheiro de forma inescrupulosa explorando a fé das pessoas é um chamado de vendilhões do tempo está na Bíblia isso Lucas 17 se não me engano na minha opinião assim eu vou ser bem sério essa questão de dar a outra face é no caso do seguinte você foi agredido você vai ser roubado quem tem fé em Deus sabe que às vezes vem alguém me roubar a pessoa quer me roubar quer minha camisa eu vou ganhar outra eu tenho dentro de mim que o mal que a pessoa faz ela vai pagar agora isso é diferente de você pegar isso é o mal que a pessoa faz para mim o que aquelas pessoas estavam fazendo o mal que uma pessoa faz para mim às vezes eu deixo beleza você quer roubar o que você quer você quer meu óculos quer meu relógio pega tchau agora é diferente de quando você está falando de outras pessoas quando você está prejudicando outras pessoas Jesus exatamente isso voltando aqui o exemplo do meio de nós do tempo Jesus Cristo literalmente meteu uma porrada nos meios de nós do tempo meteu uma porrada isso é claro textual está na Bíblia usou de chicote levantou as 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 bancadas dos meios de nós do tempo porque eles estavam usando o nome de Deus para poder ter vantagem ilícita quem usou o nome de Deus para poder ter vantagem ilícita foi o porta dos fundos eu posso dar a minha outra face ela é minha eu posso dar a minha outra face mas se eu vir uma criança sendo ofendida na rua se eu vir uma mulher sendo afetada na rua se eu vir um idoso sendo violado na rua eu tenho a obrigação de tomar uma atitude eu não posso chegar e falar para o idoso dá a sua outra face agora se eu estou vendo uma mulher você é estuprado eu não posso falar para ela agora você dá o outro lado porra exatamente eu tenho dinheiro de apoiar o cristão só tem dinheiro de apoiar uma criança que dirá Jesus Cristo eu posso dar a minha outra face se a ofensa fosse contra mim eu poderia dar a minha outra face mas se eu estou vendo que as pessoas estão importunando que não pode se defender inclusive Jesus Cristo nesse caso eu tenho que ir lá e tomar uma atitude esse raciocínio ele é inequívoo não você está perfeito é perfeito o que a gente é perfeito não tem o que falar sim sim Eduardo eu procurei algumas visões de alguns teólogos acerca desse episódio é muito dito que isso teve uma tem uma inferência cultural nesse versículo de que antigamente as pessoas não usavam o higiênico então elas usavam a mão esquerda que é a mão que dá o tapa é a mão suja porque é a mão que eles usavam para se limpar e a outra mão é a mão que eles usavam para comer então quando Jesus manda a outra face quando você dá a outra face a pessoa não vai te bater com a mão suja você está pedindo a mão limpa da pessoa ou seja sem um ato de dignidade essa é uma interpretação sobre esse versículo o que eu queria lembrar eu só queria fazer duas pontuações tem uma frase que Jesus falou o seguinte eu não vim trazer paz à terra eu vim trazer fogo e que quero eu senão que arda então assim Jesus já deixou claro que isso aqui não vai ter paz ele não viveu em paz senão ele não teria morrido da maneira que ele morreu ele viveu pela causa dele ele viveu por aquilo que ele acreditava um ser humano que tem Deus no coração um ser humano que se preenche de Deus como você já disse ela sente Deus ela está fazendo aquilo que ela tem que fazer não é questão de certa ela está vendo o que ela tem que fazer se ela não fizer aquilo ela vai se sentir mal aí as pessoas se sentem mal aí cai nas drogas cai numa vida totalmente sem sentido cai numa vida que não vale nada e tem mais uma coisa o que ninguém está percebendo é que é o seguinte é errado o PC se queira estuprar ou ficar se masturbando com uma criança lógico que é errado só que o estupro mental o estupro mental que as atitudes dessas pessoas é estupro mental pessoal pega um monte de gente ignorante bota uma tela quadrada e bota o que você quiser na imagem bota Jesus gay bota Jesus transeco bota Jesus decepando o pau bota Jesus fazendo todas essas coisas e aí você reprograma a mente das pessoas para falar ah isso é normal se eu não gosto disso eu não sou cristão porque cristão tem que gostar de tudo aonde cristão tem que gostar de tudo se cristão tivesse que gostar de tudo Jesus não teria morrido da maneira que ele morreu porque ele estava ali mostrando a verdade ou seja existe uma verdade universal existe algo que nós devemos respeitar existe algo que nós devemos idolatrar as pessoas estão manipulando toda a informação do planeta para tirar esse algo tirar Deus tirar a moral tirar o que é certo e transformar tudo em certo ou seja não tem mais certo agora o certo é quer sentar no negócio senta isso é satanismo isso é satanismo e você vê crianças e você vê que crianças estão cada vez mais podendo decidir se vai tirar o pinto ou não só que se um cara vai lá e mata alguém com 12 anos não é preso vai para a Febem agora se a criança com 12 anos quiser cortar o pó não ela já tem consciência com 10 anos não ela tem consciência ela não tem consciência olha tudo que essa criança absorveu na televisão de comportamentos dos professores na escola eu vi pessoal eu estou procurando escolas eu procurei escolas no Morumbi e eu vi escolas de 5 mil por mês que eu queria ver se pagasse mais era melhor ou não 5 mil por mês escola tradicional não vou falar o nome professorinha eles tem até o tema da diversidade professorinha de cabelo rosa eles falam de diversidade com criança de 4 anos 5 anos pagando 5 mil por mês e 12 anos nas escolas já paro entendeu como é que um pai como é que um pai esses caras são malditos eles são malditos e eles querem fazer o trabalho deles eles tem uma agenda e se a gente vai contra a agenda nós somos os prejudicados eu por mim eu vejo que o Eduardo não precisava estar comprando essa briga toda que ele compra eu vejo que ele meio que tomou uns tapas aí na vida também na questão de perda de liberdade você fica com problema de dinheiro querendo ou não tem um problema de liquidez então assim a gente a gente está se esforçando para mostrar algo para as pessoas só que as pessoas não querem ver e no final a gente é louco por que a gente é louco porque a gente não aceita fazer download desse sistema o que é um sistema pessoal você instala o Windows no computador você faz download do Windows e instala na tua máquina eles querem que a gente aceite aceite a palavra deles pessoal é aceitação aceita 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 ser corno aceita isso aceita aquilo aceita ser gado aceita comer merda aceita farofa aceita aquela comida do João Dória aquela comida podre que ele queria aceita pessoal vocês tem que tomar cuidado com a palavra aceita tá a gente não deve aceitar o que eles nos dão nós temos capacidade de criar quem bota Deus dentro da vida cria provavelmente você também é prova disso Eduardo pelo que eu vejo da sua vida então assim a gente precisa parar de aceitar as pessoas precisam acordar quem tá no chat aí tem que acordar a gente precisa parar de aceitar para de aceitar essas merdas na sua vida e você vai ver sua vida transformada é isso que os pastores fazem eles falam pra você um pouquinho de moral você muda um pouquinho da sua moral sua vida melhora você fica as coisas acontecem você ganha uma causa aquele vazio existencial de você acordar todo dia numa vida sem sentido acaba você vai acordar feliz pô Mário como é que eu faço pra acordar feliz a galera fala quem não acorda feliz é porque tá deprimido quem tá deprimido faz o que? procura um psiquiatra e toma remédio agora as pessoas que tem fé em Deus elas acordam feliz porque elas sabem que estão acordando por uma missão não é isso Eduardo? sim sim existe um vazio todo ser humano ele nasce com um vazio dentro do coração uma carência de sentido é o preciso pra que eu existo pra que eu vivo qual é a minha missão se a gente não se investigar entender a natureza de quem é quem sou eu eu nasci pra guerrear que batalha o que que tá predestinado pra mim qual é a minha natureza eu tenho uma natureza mais física eu tenho uma natureza mais intelectual eu tenho uma natureza mais espiritual mais artística não adianta querer viver a vida dos outros Jesus viu com um amiguinho ali se deu bem seguindo um caminho significa que você seguir aquele caminho você vai se dar bem também você precisa primeiro se conhecer e esse vazio que tem no interior de cada ser humano ele é preenchido por Deus quando as pessoas pregam contra Deus quando ridicularizam a principal ferramenta pra você pregar o ateísmo prático é através do humor é através do ridículo isso é muito perigoso porque em todos os lugares e hoje em dia a igreja é a grande maioria que morre no mundo no mundo temos aí cem mil mártires anuais são pessoas que no mundo inteiro morrem porque se declaram cristãos na maioria dos lugares em que a gente vê violência contra a igreja de Jesus Cristo cristãos ou católicos não importa tanto protestantes ou católicos não importa tanto começou com o escárnio começou com o humor debochado como? zombaria zombaria dos símbolos cristãos começou assim hoje em dia a gente vê voltando já é a questão da sua segunda pergunta quando a gente vê cristãos e pessoas até de posição de liderança como por exemplo Silas Malafaia Silas Malafaia veio e falou olha o que eles fizeram foi errado queria ver se fizessem isso com o Maomé puta que o faria mas não faz nada não faz nada eu tenho que chamar muçulmano pra comprar o meu barulho isso é uma declaração de sou babaca de sou frouxo vestindo calcinha Silas Malafaia vestindo calcinha né é porra não teve uma ali que eu saiba não teve uma liderança cristã que chegasse e dissesse olha esse rapaz fez bem o que eles fizeram foi um abuso foi uma resposta proporcional e inevitável uma vez que os outros recursos foram exauridos a justiça não conseguiu nada eles não se mostraram arrependidos pra gordos se mostrou arrependidos pediu discurso pros cristãos não podia ter feito até o meio termo uma meia culpa mentirosa não pessoal a gente não queria ofender ninguém liberdade de expressão quem ofendeu desculpa mas o vídeo vai ficar aí mas quiseram espizinhar até o final porque na cabeça dessas babacas burgueses de merda no sentido tenebroso do termo maconheiros surubeiros bissexuais que é o pessoal do sol que é a cúpula ali do porta dos fundos satanistas satanistas quem acredita é uma merda quem acredita é um pobre coitado quem acredita é um mongolóide existencial eles tem um profundo desprezo por quem ama seus filhos ama seus pais por quem ama a Deus eles tem um senso de superioridade moral contra nós homens de bem que não se justifica nem mentirosamente pedir desculpa pra categoria de que crê mas é isso eles puderam fazer sim Eduardo o que você pode falar acerca desse evento que aconteceu do porta dos fundos o que o porta dos fundos fez primeiro pelo ponto de vista religioso Eduardo você que é um cara cristão você acredita que é certo isso fazer o vilipêndio a fé de mais de 200 milhões de habitantes brasileiros pessoas honestas trabalhadores sentir aviltados agredidos com a imagem de Jesus sendo gay de Maria a mãe de Jesus Cristo tendo um caso como se tivesse um triângulo amoroso o Senhor nosso Deus nosso Pai Deus ali com o personificado fazendo a chincalha dessas figuras santas que são um ponto de apoio para tantas pessoas com dificuldade você se sentiu indignado conta pra gente como foi quando você viu quando você viu qual foi a sua reação olha pra falar a verdade eu nem vi eu realmente eu não eu não consegui ver eu juro pra vocês não consegui ver o especial de Natal as pessoas viram e falaram houve um imenso comentário na comunidadezinha dissidente do Rio de Janeiro terceira posição as pessoas falaram caralho isso é inaceitável passaram de todos os limites bicha não Jesus Cristo bicha não pode isso é um limite ultrapassado em muito a gente teve muita expectativa porque o centro Dom Bosco que é uma ONG no Rio de Janeiro que promove debates acerca da fé católica eles entraram com uma ação na justiça o parecer do Ministério Público foi favorável a retirada do filme do ar mas o juiz no final das contas não se pronunciou favoravelmente a retirada do filme realmente é muito complicado você emitir uma opinião contra uma corporação bilionária que nem é a Netflix é difícil você imaginar ela informou do Jesus Cristo contra as corporações midiais impossível no Rio de Janeiro é uma guerra desproporcional como? é uma guerra desproporcional completamente o sistema ele é podre o sistema jaz no maligno não tenho a menor dúvida disso que existem forças espirituais trevosas telúricas poderosíssimas trabalhando conspirando para nos manter escravos da carne escravos da matéria viciados porque um homem sem Deus um homem viciado é um homem pela metade um homem que não é homem é fácil de ser escravizado e as pessoas querem que você consuma e que você não pense isso é o fundamental do sistema quando eu falo sistema é porque realmente é um sistema está tudo amarrado é uma cadeia de interesses que se retroalimenta eles se protegem na forma de um sistema de uma organização mafiosa então você querer bancar uma guerra contra o sistema usando as ferramentas do sistema do judiciário é realmente impossível é impossível do judiciário do judiciário